Queriz, vocês se lembram outro dia que eu estava experimentando uma fragrância, aquele fui eu que fiz, o Lille Le Parfum lá no Boticário. E finalmente chegou aqui em casa para o meu deleite e suspiro de florais. Bom, vocês sabem o quanto eu amo florais e o Boticário também. Por isso, este é um dos meus preferidos da atualidade. Um floral ou buquê branco. O Lille Le Parfum trouxe florais brancos com muita intensidade. Jasmine, tuberosa, narciso e gardenia. É de uma intensidade a flor da pele, literalmente. O que você vai sentir é uma saída um pouco brilhante, cítrica, mas já floral. O floral é muito, muito intenso aqui. E esse floral é essencialmente branco. Mas dentre as flores, entre o jasmin, o narciso, a que eu mais sinto é a gardenia. A gardenia é uma flor branca, cremosa e que parece um creme sobre a pele. Então, se você tem um pouco de prevenção a flores brancas, experimente numa das lojas. Intensa, maravilhosa. Por muitas e muitas horas, você vai sentir aqui a flor. A floralidade, é claro, se você tiver mais sensibilidade a jasmin, ao que você vai sentir, ao narciso. A minha sensibilidade maior aqui está na gardenia, na cremosidade da flor. Das flores, porque é um buquê floral branco. E de fundo, ela tem sândalo. O sândalo é a madeira mais cremosa e talvez a mais feminina também da perfumaria. Por isso, combinou muito bem aqui no Lille Le Parfum. A cremosidade da gardenia e das flores brancas, com a cremosidade do sândalo. Toques de baunilha. Você vai amar. Se você é de florais, como eu, caia de amores.